E vamos ao vivo para a Câmara Municipal, onde está a repórter Ana Cristina, que tem protesto por lá, Ana. Pois é, Isael, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária. Hoje o plenário da Câmara esteve lotado, principalmente por parte de servidores administrativos da educação, que estão reivindicando melhorias salariais. Para a gente falar sobre o assunto, eu converso agora com a Isabel Borges, que é do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Então, Isabel, por qual motivo vocês compareceram hoje a sessão? Nós estamos aqui pedindo um apoio da Câmara Municipal, dos nossos vereadores, para que a gente consiga avançar na negociação salarial dos administrativos da rede municipal da educação. Inclusive, nesta quarta-feira, amanhã vai acontecer uma paralisação. Sim, ontem nós tivemos uma assembleia no sindicato, onde por unanimidade foi decidido, que nós vamos começar mobilizações. Uma delas é que nós estamos aqui e também amanhã nós estamos com a ação de paralisação nas unidades por conta do grupo dos administrativos. E vocês esperam o que a partir de agora? Alguns servidores recebem menos de um salário mínimo. É equiparar, é melhorar esse salário? É a valorização da carreira. Nós estamos pedindo a valorização da carreira, pelo menos aquele que inicia, que tem o ensino médio, que ele tenha pelo menos, comece com o salário mínimo. É o que a gente está pedindo. Nós não estamos pedindo nada de mais. Então, é valorização da carreira do grupo administrativo da rede municipal. Obrigada, Isabel. Nada. Está aí a Isabel Borges, ela que é do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, falando então desta mobilização por parte dos servidores administrativos, lembrando então que nesta quarta-feira acontece uma paralisação. Esses servidores, eles prestam serviço nas unidades escolares da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado.